Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Acho que as guerras antigas eram particularmente aterrorizantes. Um soldado via os olhos do seu inimigo e sentia o seu cheiro. Ele estava ao alcance do seu braço e você do dele, numa luta desesperada por sobrevivência. Creio que a nossa luta diária é bem semelhante. De perto, corpo a corpo, ainda que o inimigo não apareça diante de nós, com tridente na mão e fedendo a enxofre. Na batalha espiritual, a gente quase sente o bafo do maligno assoprar sugestões em nosso ouvido. No contexto da leitura bíblica de hoje, Paulo descreve a armadura do cristão com peças para cobrir o peito, a cintura, os pés, a cabeça e até um escudo para desviar certas incendiárias, concluindo a lista com a espada. Faz sentido. Imagine alguém indo para a guerra, coberto de armadura dos pés à cabeça, mas sem arma. De que adiantaria? Assim é na luta espiritual. O Filho de Deus é guardado pela salvação em Cristo e a fé é seu escudo para desviar dos ataques cruéis do maligno. Mas sem a espada, vai no máximo se defender. Aliás, também de nada vale tê-la em mão se não a soubermos usar. Se eu fosse enviado para uma batalha com uma espada na mão, seria tremendamente ineficaz. Como não sei usar direito, acabaria por ferir a mim mesmo ou alguém ao meu lado. Quer saber como usá-la? Vamos aprender com o Mestre? O Senhor viveu aqui em condição humana, passível de cair, como nós. Mas a cada sugestão do diabo, ele respondia com um golpe certeiro da espada. Mateus capítulo 4 Mas ninguém aprende a usá-la de repente. Para isso, é preciso conhecer a palavra e manejá-la bem. Não basta memorizar os textos, mas é necessário meditar neles, aprender seu sentido e compreender profundamente a aplicação e a direção que dão. Assim é a espada do Espírito. Viva e eficaz, corta e penetra a fundo. Mas é necessário investir tempo e dedicação para usá-la bem, sem ferir a nós mesmos e os outros. Invista tempo para conhecer bem a palavra de Deus. O benefício será todo seu. Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra 2